Ei, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Professor Rafa Soto aqui, de Língua Portuguesa. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as conjunções adverbiais, que são uma ramificação das conjunções subordinativas. Vamos lembrar um pouquinho sobre elas? Mas, antes disso, vinheta para nós. Muito bem, minha gente. Esse nome, conjunções adverbiais, nas gramáticas normativas cultas, nós não vamos encontrar. Mas nós vamos entender o seguinte, as conjunções adverbiais, elas fazem parte das conjunções subordinativas. Elas se originam das conjunções subordinativas. E eu até coloquei aqui para nós entendermos. As conjunções subordinativas, elas se dividem em dois grupos. As conjunções integrantes, que são as conjunções Q e C. E as conjunções adverbiais, que são aquelas que têm um sentido de advérbios. E o que são os advérbios? Advérbios são aquelas palavras que vão indicar uma certa circunstância. De causa, tempo, modo, afirmação, negação, dentre vários outros sentidos que os advérbios nos proporcionam. Esse sentido é estudado em uma parte da gramática que se chama semântica. Por isso que eu coloquei bem grande aqui e até vou destacar. O que a semântica estuda? A semântica é a parte da gramática que estuda o sentido das palavras em determinadas situações, em determinados contextos. É importante lembrar aqui que a gramática se divide em alguns pontos. A fonética, que estuda os sons. A morfologia, que estuda a palavra fora do contexto. A sintaxe, que estuda a palavra dentro de um contexto, de uma frase. E a semântica, que vai estudar o sentido de cada palavra dentro de determinados contextos. Por exemplo, a palavra pelo pode ser um substantivo quando eu falo que o pelo do meu cachorro está caindo. Ou pode ser uma preposição. Por exemplo, eu digo, eu gosto de ir pelo caminho mais seguro. Percebam que essa palavra pelo, ela apresenta funções diferentes nos diferentes contextos. A escrita é a mesma. E eu vou saber diferenciá-la por meio do contexto, por meio do sentido. E aqui eu quero deixar uma dica para você que está estudando para o Enem. Na prova do Enem, vocês vão perceber que a semântica vai estar muito presente. É muito comum as questões trazerem o seguinte enunciado. O valor semântico, o sentido semântico. A semântica, então, vai estudar esse valor de cada palavra em determinados contextos. Para nós enxergarmos melhor essas conjunções adverbiais, eu preparei alguns slides para que vocês entendam na prática e nos exemplos. Então, nós vamos para a nossa tela. E nós vamos ver aí as conjunções adverbiais. Essas conjunções são classificadas como causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, eu esqueci o S, proporcionais, temporais e finais. Essas conjunções nós já vimos na aula de conjunções subordinativas. Está batendo? Sim, como eu disse, elas vêm das conjunções subordinativas. Quando nós falamos em conjunções adverbiais, nós só estamos destacando as conjunções integrantes. Certo? Qual é, então, o valor semântico? Eu gostaria de que você viesse aqui para mim para falar bem pertinho de você. Muitas vezes, nós nos preocupamos em decorar as conjunções, como a próxima tela que vocês vão ver aqui. Só que eu gostaria de dar uma dica para vocês. Não decorar as conjunções, mas entender o sentido, ou seja, o valor semântico que cada conjunção apresenta. Por que eu estou falando isso? Porque uma mesma conjunção pode exercer diferentes sentidos dependendo do contexto em que ela está aplicada. Essa regra é muito comum também na física. E aqui a gente pode fazer uma interdisciplinaridade. Porque lá na física vai ter uma regra, uma lei, que diz que tudo depende do referencial. E aqui na língua portuguesa? Tudo depende do contexto. Então, essa palavra, ela é um adverbo, ela é uma conjunção, uma conjunção com o sentido de adverbo, depende do contexto. É por isso que nós precisamos prestar muita atenção no valor semântico. Vamos voltar para a telinha que eu tenho certeza de que você vai entender melhor. Olha só, o que é o valor semântico? É o significado atribuído às palavras dentro de um determinado contexto. Então, eu dessaquei os termos valor semântico e o contexto. Ou seja, essas palavras ganham sentido de acordo com todo o conjunto da oração. Volta aqui que eu quero falar um pouquinho com vocês o que é essa tal de oração. Vamos lembrar que na gramática, na língua portuguesa, nós temos frase, oração e período. Frase é todo o enunciado que tem um sentido completo. Por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite. E oração? Oração é toda frase que tem um verbo, que se organiza em torno de um verbo. Então, se eu digo que você tenha, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite, eu já estou formando aí uma oração. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque existem as frases que não têm verbos, como eu disse, as frases bom dia, boa tarde, boa noite, que são classificadas como frases nominais. Então, vamos prestar bastante atenção, porque esses termos vão ser muito comuns nesta aula. Frase, oração, período. E o que é o período? O período é a organização das orações, das frases em oração ou orações. Quando eu falo orações, quer dizer que eu tenho um período composto. Quando eu falo em oração, o período é simples. Então, todas as vezes que você encontrar aqui a palavra a oração, quer dizer que é uma frase que possui verbo. Se tiver mais de um verbo, dois ou três verbos, nós vamos ter, então, um período composto e nós vamos ter mais de uma oração. Tá legal? Vamos voltar para a tela aqui, então. Olha só. As distribuições gerais dessas conjunções adverbiais, elas vão seguir a classificação, ou seja, causais. Daí eu coloquei por quê, como, já que, visto o quê, comparativas, concessivas, condicionais, conformativa, consecutiva. Essas são as seis com a letra C. Proporcionais, finais, temporais e finais, que são as três um pouquinho diferentes aí, dessa letra que saem da letra C. Eu não vou ler todas as conjunções, porque você vai ter acesso na aula de conjunções subordinativas. Mas eu destaquei aqui, vou destacar mais uma vez, a conjunção como, como e como. Perceba que a conjunção como aparece nas causais, aparece nas comparativas e aparece nas conformativas também. Por que isso? Porque ela pode apresentar diferentes sentidos, conforme eu disse, que é o estudo da semântica. E isso vai depender de cada oração, de cada contexto em que essas conjunções estiverem inseridas. Tá legal? Vamos lá. Quais são os diferentes sentidos que nós vamos ter, então? Vamos aos exemplos. Como eu estou estudando, eu não vou gastar tanto tempo no videogame. Parabéns! Essa conjunção como, que está iniciando a sua oração, ela tem sentido de causa. E aí nós vamos perceber que nós temos duas orações, porque nós temos duas ações verbais. Estou estudando, São dois verbos que exercem uma ação verbal, a ação de estudar. Vou gastar, né? Do verbo gastar, eu não gastarei. Então nós temos aqui duas orações, sendo que a primeira oração, como eu estou estudando, transmite ideia de causa. Segundo exemplo, Eu até usei este exemplo na aula de conjunções subordinativas. Um exemplo que nos faz refletir muito, né? Mas olha só, veja que a conjunção como está presente, mas ela está com sentido, diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior, está dando ideia de causa. por causa do meu estudo. E aqui, eu estou dando alguma ideia de causa? Eu estou comparando. Eu estou comparando o meu aprisionamento do distanciamento social ao aprisionamento dos pássaros nas gaiolas. Está vendo? Então que essa conjunção tem o sentido de comparação. Vamos mais um exemplo, mais um sentido. É preciso manter o distanciamento social como os profissionais de saúde orientam. Veja que nessa terceira frase, nessa terceira oração, nesse terceiro período, nós vamos ter um outro sentido da palavra como. Não está dando ideia de causa, não está comparando a nada, mas está dando ideia de conformidade. Então, eu poderia trocar este como, este terceiro como, pela conjunção conforme. Ficaria, é preciso manter o distanciamento social conforme os profissionais de saúde orientam. Então, percebam que uma única conjunção pode ter vários sentidos, dependendo da oração, dependendo do contexto. Vamos a mais alguns exemplos. Agora com a conjunção desde que. A conjunção desde que pode dar ideia de tempo. Desde que comecei a estudar, tenho aprendido bastantes coisas. Bastantes. Vem aqui para mim. Será que eu errei aqui para falar bastantes? Eu nunca ouvi falar disso, Rafa. Como é que você coloca isso aí? Pois é, não errei, não. A palavra bastante, para demonstrar para você que pode ter mais de um sentido, a palavra bastante pode ser um advérbio ou pode ser um pronome indefinido. Como um advérbio, ela vai ficar sempre no singular. Bastante. E aí ela pode ser substituída por muito, demais, pra caramba, no nosso dia a dia. Exemplo. Olha, mesmo com toda essa pandemia, eu estou estudando bastante. Bastante, ou seja, eu estou estudando pra caramba. E quando que eu posso utilizar bastantes? Quando eu quiser utilizar como um pronome indefinido, no sentido de muitos, vários. Exemplo. Eu tive bastantes curtidas nessa aula. Tomara. E aqui eu já quero pedir, se você está gostando de aprender essas coisinhas, por favor, dê o seu like, acione o sininho lá, pra que você continue aprendendo bastantes coisas. Ou seja, pra que você continue aprendendo muitas coisas, várias coisas. Está aí mais um exemplo de que uma palavra pode variar dependendo do sentido e dependendo do contexto em que eu estiver utilizando. Ok? Vamos voltar pra telinha aqui então. Olha, aqui nós não estamos falando tanto de bastante, mas o importante é a conjunção desde que que está dando a ideia de tempo. Desde que daquela hora, daquele dia, a ideia de tempo. Mas, a conjunção desde que também pode me dar a ideia de condição. Você conseguirá uma vaga na universidade desde que lute com disposição. Perceba que esse desde que ele dá uma condição, eu poderia trocá-la pela conjunção se você lutar com disposição. Certo? Então, veja que a mesma conjunção pode ter aí sentidos diferentes. Essa dá a ideia de condição. Mas, nós vamos ter outros casos também. Por exemplo, a conjunção quando vai estar destacando aqui, vai nos estar iluminando o nosso próximo exemplo. A população deveria voltar às ruas quando a pandemia estiver controlada. Nós temos esse contexto, nós temos esse texto da volta da população às ruas e o controle aí da pandemia. Neste caso, eu estou utilizando a conjunção quando para dar ideia de tempo. Eu posso fazer uma modificação e colocar quase o mesmo texto e mudar a conjunção. A população deveria voltar às ruas. perceba que está muito parecida, igual, inclusive, à primeira oração do exemplo anterior, mas eu mudei a conjunção. Se a pandemia estivesse controlada, este se está dando ideia de condição. Mas, nós temos mais um exemplo. A população deveria voltar às ruas uma vez que a pandemia está controlada. bom, nos três exemplos, as primeiras orações são idênticas. O que vai mudar é a partir da conjunção. O primeiro exemplo que vai dar ideia de tempo é quando a pandemia estiver controlada. Este segundo exemplo é a condição se a pandemia estivesse controlada, mas, infelizmente, ainda não está. E uma vez que vai dar ideia de causa, se Deus quiser, nós vamos poder falar isso em breve, mas, eu acho que a população deve voltar. Por que, Rafa? Por que você acha isso? Uma vez que a pandemia já está controlada. Então, se isso fosse uma realidade, eu também seria a favor dessa oração, dessa situação. Eu trouxe aqui um exercício para nós fazermos juntos para que você entenda melhor a utilização dessas conjunções nos contextos e como a mudança das conjunções e a mudança da ordem das orações muda todo aí um contexto. Utilizando conjunções adequadas e obedecendo a sequência proposta em cada item, reúna as três orações a seguir em uma só frase. Faça as adaptações necessárias. Quais são, então, as três orações? A primeira, a situação econômica do país melhorou nos últimos anos. A segunda, a parcela mais pobre da população continua na ignorância. A terceira, o governo não investe maciçamente em educação. Então, nós vamos ter que juntar aí essas três orações, transformando em um período composto por três orações, utilizando as conjunções. Mas, de que forma? De que forma? Neste primeiro exemplo, que fique a oração 1, depois a oração 2 e depois a oração 3. Veja bem, como é que eu fiz aqui? A situação econômica do país melhorou nos últimos anos, mas, e aqui eu utilizei uma conjunção coordenativa, que dá a ideia de oposição. E mais, mais uma vez, eu quero lembrar que a conjunção é mas, não é mais. Percebam que eu utilizei as duas palavras na mesma frase. Mais uma vez, eu quero dizer que a conjunção é mas. Mas, a parcela mais pobre da população continua na ignorância, porque o governo não investe maciçamente na educação. Segundo, são as mesmas frases, mas agora nós vamos colocar 3, 2 e 1. Como que vai ficar? O governo não investe maciçamente em educação, por isso, que é uma conjunção conclusiva, a parcela mais pobre da população continua na ignorância, embora, que é uma conjunção adverbial concessiva, a situação econômica do país tenha melhorado nos últimos anos. Ou, eu posso ainda colocar de uma outra forma, como nesse aqui, 2, 3 e 1. A parcela mais pobre da população continua na ignorância, porque, que é uma explicação, o governo não investe maciçamente em educação, ainda que, que é uma concessão, a situação econômica do país tenha melhorado nos últimos anos. Vem aqui pertinho de mim que eu quero dizer o seguinte a você. Eu espero que essa aula de hoje também tenha te ajudado a aumentar os seus conhecimentos acerca das conjunções e que você preste muito atenção no sentido que essas conjunções têm dentro do texto. com certeza lá na prova do Enem eles vão pedir muito para que você se atente ao valor semântico, ao sentido das palavras. E eu espero que você utilize essa aula de hoje para se dar bem nessa prova. Muito obrigado, fiquem com Deus, um fraterno digital abraço e até a próxima. Tchau, tchau.